Então, sem… Ai, eu já… Acho que eu vou virar um só, assim, então… Meu pai amado! Acho que eu vou pra casa do Mariano hoje. Eu ia pra minha cama, então… Começou, Fê? Você viu aqui? Ela ia pra casa dela, agora já tem shot, já quer ir pra casa do Mariano… Tá vendo? Eu ouvi preliminares… Preste atenção, vocês têm situação 1, situação 2. Aí vocês vão falar se vocês preferem situação 1 ou 2. Se vocês colocarem diferente, vocês vão jogar o dado. Aí se o dado cair no azul e verde, são perguntas de família. Se cair no vermelho, é shot. Se cair no laranja ou amarelo, são perguntas polêmicas. E se sair no lilás, é expor o relacionamento. Mais exposto do que já, Amelie? Mais exposto, meu amigo. Mais exposto, vai. Primeiro é a situação. O que prefere? Ser pega na mentira e quebrar a confiança do parceiro. Ou você pegar o parceiro no pulo e ele quebrar a sua confiança. Você prefere pegar ela ou… Primeiro é pegar ela, segundo é ser pego. Pegar ela. Não pode falar. Eu já tinha colocado. Os dois colocaram um. Segundo, que o parceiro seja discreto e não fale de você e nem do relacionamento para os amigos. Ou que ele exponha tudo no relacionamento de vocês. Colocaram igual de novo. Seja discreto. Vai, próxima, mas falar igual. Que o parceiro vá para outro reality e a internet ship ele ou ela com outra pessoa. Ou que você vá para um reality e o parceiro saia todos os dias aqui fora enquanto você está trancado lá por meses. Nossa. Nossa, que casal é esse? Ó, próxima, preste atenção. Que ele ou ela minta por coisinhas bobas ou que ele ou ela dependa de você para tudo que for fazer. Tudo que você for fazer depende da pessoa. Vai fazer uma música, depende da pessoa. Vai pintar o cabelo, um salão, depende da pessoa. Ou que ela menta coisas bobas. Mentir coisas bobas é um, depender tudo é dois. Ah, então, gente… Vou até ficar meio assim, quando achar que eu tô olhando. Ai, ai, ai. Próxima, que o parceiro ou parceira dê um fora e bloqueie alguém que deu em cima dele ou dela, mas não te fale nada. Ou que ele ou ela continue seguindo a pessoa, mas te mostre a conversa. O que vocês preferem? Tipo assim, alguém dê em cima de vocês. Você prefere bloquear a pessoa e não falar nada para o outro? Ou você prefere falar assim, olha o que a pessoa me mandou mostrar, mas continuar seguindo por educação? Prefere que conte ou que não conte? Não fala nada. Eu acho que a gente vai ter uma desavença. Ah, não! Eu contaria, mas aí… Eu não quero mais jogar esse jogo. Se eu decidir se bloquear, talvez eu não seguiria só por educação. Vai, mas deu certo. Isso que importa. Próxima, que o ex ou a ex do parceiro ou da parceira fique na cola dele ou dela e perturbe o relacionamento. Ou que a família dele ou dela não curta muito você. Hum, hum, hum. Calma. Já escolhi aqui. Já escolhi também. Ah, não, gente. Eu não estou gostando desse jogo. Eu confio nela. Eu prefiro muito mais que o ex fique na cola, mas eu sei que não vai fazer nada do que a família não gostar de mim, né? Que o parceiro ou a parceira, na hora H, finja que está gostando ou finja que está com dor de cabeça para não fazer amor. Ah, eu não quero... Calma. Você quer que eu alo? Um, dois. Vamos... São quantas perguntas aí? Nas últimas a gente começa a inverter. Você já mentiu com dor de cabeça, já? Não, eu falo mesmo. Eu falo. Sai daqui! Pior que ela fala mesmo. Não vai rolar. Ele começa assim, sai! Eu dou uma... Só... Você já falou também para ela? Não. Já sim, já sim, já sim. Já sim, já sim. Teve uma vez que ele... É que sabe, o homem... A mulher, igual você falando, a mulher ainda tem como, filho. O homem não tem como. Se não tiver na clima e faltar sangue... É que sim, eu só viro a vida. Essa é a melhor do mundo. Próxima. Sempre ter que ir sozinha ou sozinho visitar sua família ou o parceiro levar sempre os amigos dele junto. Sempre na casa do sogro ou da sua mãe. Sozinha, sozinho. Ou o parceiro ir junto, mas sempre levar amigos. Vai, colocar. Erraram. Vai, me explica. Você prefere ir sozinha do que levar os amigos? Não, a pergunta era... Eu sempre ir sozinha. Eu não quero sempre ir sozinha na casa dos meus pais. Então você respondeu errado. Você escolheu. Então era assim. Ah, errei. Eu que errei, então. Eu ia escolher que eu não quero ir sozinha visitar minha família. É, eu errei, então, no raciocínio. Toma, joga o dadinho. A gente tem que jogar os dados juntos? Não, pode jogar sozinho. Já que eu aqui confundi. Polêmica, né? Não, os dois... É, laranja, pode deixar. Pergunta se é polêmica. Mas como é que você tem memória boa, hein? Eu tenho. Depende. Só pra jogo. Falha a primeira letra de alguém conhecido ou conhecida. Vocês têm um rão. Os dois têm que responder, tá? Não, pode ser o seu e o dela. Pode ser diferente. Mas eu acho que é o mesmo. O meu é G. G? Aham. G? É G. E o seu também. Vai, próxima. G? Ah, já sei que ainda. Ah, sim. Tu sabe que... Deve ser namorada até. Eu gosto. Vai, próxima, velho. Eu não falei isso. Ó, próxima. Presta atenção. O que prefere? Que o parceiro ou parceira durma na sala depois de uma briga ou que durma na cama, mas de costa pra você sem trocar uma palavra? Peraí. Você quer que ele durma na sala primeiro ou você quer na cama, só que de costa pra você sem olhar na tua cara? Oba! Pessoal. Você vai me pôr pra dormir na sala? Aham. Vai, já vai. É horrível dormir de costa pra pessoa. Não, mas é mioco. Dormir na sala, né? Amém, que vocês dormem... Começa abraçado e termina soltos, cada um do lado? Não, não. É assim? A gente começa entrelaçados, assim, ó. E depois cada um do lado. Azul. Família. Vai me pôr pra dormir na sala, gente. Na casinha do cachorro. A família do parceiro se envolve em brigas de casal? Quando vocês têm uma desavença, sua mãe... Já se meteu muito. Já? Já. Hoje não mais. Até o momento nunca se meteu, não. Até o momento nunca se meteu, não. Também não. Também não. Próxima! O que prefere? Ver o parceiro ou a parceira, usou o banheiro e não deu descarga. E aquele totosá no cinto. Ou deixar pelos no sabonete. Sabonete de barra, sabe? Uhum. Êêêê! Êêêê! Ela quer ver Totô. Não, eu tô colocando errado! Eu tô colocando errado. Eu não quero ver Totô. Eu prefiro que... Eu tô invertendo aqui. Pode jogar, tô amando. Eu não quero ver Totô. Você já viu, joga. Ai, nunca vi Totô dele, não. Ai, eu tô conf... Vamos prestar atenção no joguinho, né? Estou confundindo. Pera. Amarelo. Amarelo. Ficou amarelo. Perguntas polêmicas. Deixa eu pegar mais uma bem boa, sim. Com quem vocês preferem ir num almoço de amizade? Com T ou com G? Com T. Com T. Com T. Próxima. Preste atenção. A gente gosta da T. Eu também. A gente tem nada contra T, não. A gente gosta muito. Ó, preste atenção. Ó, vocês estão casando. Vocês preferem que o parceiro atrase duas horas. E a maioria dos convidados vão embora. Gastaram com a festa, organizaram, tudo. Só que a pessoa atrasou duas horas. Eu já sei quem atrasou. É que eu já estou até na frente aqui, porque isso vai acontecer. A mãe foi embora. Um monte de gente foi embora. Ou que a pessoa chegue bêbada no horário correto. Cinco, quatro, três, dois, um. Ele é um bêbado legal. É que eu não podia falar, né, você. Ele é um bêbado legal. É. Vamos lá. Joga um radinho. É porque, assim, isso é uma coisa que provavelmente vai acontecer. Ela atrasar duas horas, vai acontecer. Não sei se o povo vai embora, mas... Fala pra ela que é duas horas mais cedo, mente. É. Vai ficar duas horas antes. Eu já tive amiga que fez isso. Falava que o evento era duas horas mais cedo. Família. Qual foi a primeira impressão da família? Doa dele e dele. Maravilhosa. Minha mãe amou ele. Antes de eu sair, ela já tinha dado depoimento falando que gostava dele e tudo mais. A amiga, eu vi o vídeo que ele abraça. Você tem uma irmã? É. Tem sindominal. O correto é falar isso? Tá bom. Não sei se não, né? Tá. E aí eu vi esse vídeo. Ela é maravilhosa. Giovana, eu... É, perdi Giovana pro Mariano, que ela é apaixonada por Mariano. Faz sua semana, cara, foi sensacional. Ela tava, ligou pra Jaque, tava chorando e tal, não sei o que. A Jaque me chamou, eu entrei na câmera, falei, ela já começou a sorrir. Ela é demais. Ela tava chorando, ela viu Mariano, ela... Já começou a rir. Última. Preste atenção que é a última. Vamos lá. O que vocês preferem? Que o parceiro ou a parceira deixe a toalha molhada em cima da cama? Eu faço isso direto. Ou o banheiro todo molhado após o banho? Ela faz isso. Então espera. Não, vai. Que o banheiro você prefere. Ou faz um, ou faz outro. Ou faz outro. Eu... Ah, não. Você colocou a situação, você prefere a toalha? É. Não, não sei. Não é, porque eu faço banheiro molhado. Eu faço. Nossa, me irrita muito. Você não segue no box. Não, e você sabe que... Aí ele fala pra mim assim, tomou banho fora do box. E pior que você acorda, né? Você vai... Geralmente eu fico de meia em casa. Aí você entra no banheiro de meia. É. Pisa no molhado, eu... Tomou banho fora do box. Mas amiga, você deixa aberto ou você vai se tossecar fora? Eu me seco fora. É... Ela tem o jeitinho dela, né? Mas é engraçado que as duas... Você perguntou duas coisas. Uma que eu faço. É, mas normalmente ele joga a toalha e eu automaticamente já estendo. Não, e o pior é assim, é que eu me policio pra tirar. Porque minha mãe uma vez, Matheus, quando eu era criança, ela fez eu levar a toalha até o box cem vezes. Cem? Cem vezes. Porque eu tinha mania de deixar. Aí ela chegou e falou, filho, vem cá. Pega a toalha, pendura lá. Aí eu fui lá, pendurei. Ela pega lá e põe na cama. Ó, a gente não sabia isso. Cem vezes. Fez eu... Minha mãe já contou essa história pra você, não já? Acho que não. Cem vezes. Aí agora eu me... Quando eu esqueço, ela fala, eu já... Putz, eu... Comi policia. Mariana, no título do vídeo, fez cem vezes uma coisa no banheiro. É. E aí, ó... E aí, ó...